Vamos ver quem nos mandou a primeira pergunta, foi a Graciele Fernanda. Ela pergunta assim, eu tenho do BMG, sou do BPC, no APP informa que tem 383 reais para saque, mas não consigo transferir no Pix, será que no caixa 24 horas consigo sacar? Bom, Graciele, pela sua pergunta, provavelmente você está falando sobre o cartão benefício, certo? Do banco BMG. No caso, para quem é BPC Loas, o cartão está bloqueado, tá? Porque nós tivemos a suspensão de empréstimo consignado para BPC Loas. Para que você consiga utilizar o seu cartão, utilizar este limite que está constando para saque, vai ter que aguardar, no caso, voltar o BPC Loas, aguardar a sanção presidencial, para que daí sim o seu cartão seja desbloqueado e você possa utilizar, tá certo? Próxima pergunta, quem nos trouxe, vamos ver aqui, foi o seu Donizete Francisco da Silva. Olha só a pergunta do seu Donizete. Nunca desbloqueei meu cartão por medo. Pessoal, olha só, é uma pergunta muito frequente, é uma colocação muito frequente de muitas pessoas que realmente não desbloquearam o seu cartão benefício por medo, tá? Mas olha só, se você tiver uma necessidade, o que vai acontecer no momento daquela necessidade? Você não consegue utilizar o seu cartão porque ele está bloqueado, tá certo? Você pode sim, seu Donizete, fazer o desbloqueio do seu cartão e com isso conseguir utilizar o limite que o senhor tem lá no cartão, tanto numa farmácia, num supermercado, enfim, qualquer estabelecimento que aceitar cartão de crédito, basta ter cuidado, guardar sempre certinho, cuidado com a senha, os cuidados básicos que deve ter com qualquer tipo de cartão, tá certo?